A cena pode até ser bonita, um lugar encantador. Mas a verdade é que o que a gente está vendo é uma seca como não acontecia há muito tempo. Para o pesado, o seu Lorival, que tem 75 anos e mora a 41 na beira do rio Ivaí, conhece esse cenário como ninguém, pelo menos quando está cheio de água. Baixou mais 5 pármicas de água sem chuva. Quanto tempo isso? Agora foi 15 dias. 5 pármicas que baixou mais lá pra cá. Devido a isso, pra pescar é só assim mesmo, do barranco. Os barcos antes utilizados agora estão parados. Hoje, os remos deram lugar aos pés. Em alguns pontos é possível atravessar a pé. Aqui onde eu estou agora é o meio do rio. Geralmente, a água costuma ficar na altura do meu ombro. Neste momento, não chega nem no joelho. Inclusive, tem um barco parado aqui onde ele antes passava. Quando esse rio enche, aquela parte toda ali atrás fica encoberta. São pelo menos 15 metros que agora estão visíveis. Quem também está impressionado com essa situação é o seu João, que mora aqui e tem mais de 40 anos. Seu João, isso aqui então, quando tem água mesmo, quando não está cego, não dá nem pra ver. Não, não dá, aqui cobre, né? Isso aqui, faz mais de 20 anos que deu uma seca dessa aí. Agora que voltou, essa seca de 2018 agora, que foi pra arrebentar mesmo. Onde a gente está andando é tudo que fica embaixo d'água. Isso aqui fica tudo embaixo d'água. Não tem... Não dá pra ver nada. Ele conta que essa cena dos peixinhos nadando, antes era bastante comum, mas tem se tornado cada vez mais raro nesses dias. Aqui onde a gente está agora, então, era onde a correnteza do rio é mais forte. É, aqui é o lugar mais forte que tem do lado de cada rio. O pessoal costuma pescar o quê aqui? Aqui quando está normal mesmo que está subindo o peixe, que é o dourado, o pessoal pega no molinete aqui, dourado. É um dos lugares mais visados. É o lugar mais visado, correnteza, né? E hoje? Hoje não pega nem lambari. Falando nisso de vez em quando, você via aqui, né? Os peixinhos nadando por aqui, hoje nada. Sim, hoje não vê nem um lambari mais. Lambari no Rio de Janeiro não existe mais. Estranho, né? É que estranho, né? A situação é a mesma ou ainda pior em outros rios do estado, principalmente nas regiões norte e noroeste. Existe até o alerta de racionamento de água. A esperança de todos é de que em breve volte a chover por aqui. Faz 40 anos que eu moro nessa região aqui. Já tinha visto o rio seco? Não, de maneira nenhuma. Já tinha visto ele seco após chegar até 18 metros de cheio, quer dizer, e nessa altura nunca vi ele baixo desse tipo. Está muito seco. É o tempo que mais, durante todo esse tempo, é o tempo que mais vi ele seco dessa época agora. Já vi seco, mas desse tipo nunca vi.